Olá, eu sou o Noé do canal Descobrindo Homem e estou aqui com vocês no 1 Minuto de Saúde. O assunto hoje é rinite alérgica. O que é rinite alérgica? É um processo alérgico agudo das vias aéreas superiores, sentidos no nariz. As causas são inúmeras. Pode ser por ácaros, por poeira, pelo de animais, pode ser por cheiro, inclusive perfume, fumaça, inclusive fumaça de cigarro, pode ser por elementos de construção como cimento, cal, pode ser por alimentos, enfim, uma infinidade de coisas pode causar o processo alérgico. Pode durar de horas, dia ou dias, deixa a pessoa com os olhos vermelhos, atrapalha a respiração, inclusive atrapalha o sono. Se você sente alguma dessas coisas, tem que procurar o médico. Existe hoje tratamento adequado para diminuir muito esses sintomas e melhorar muito a sua vida. Obrigado. 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 Obrigado.